Hoje cedo eu chorei Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso mentir e tampouco fingir pra mim mesmo É caminhar sem rumo ao ex, pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Faz o que fazer se só dá você na minha vida? Faz o que fazer se só dá você na minha vida? Você faz tudo o que eu gosto Quando se deita comigo Quando a luz se apaga Eu sou o rei Eu já conheço o teu jeito Nosso romance é antigo Basta olhar nos olhos Que eu já sei Por que, o que e como você quer? Com qual carícia vou te seduzir? Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez eu quero mais O pouco de ciúmes Sempre vem Mas no primeiro beijo Já passou? Já Eu quis, eu quero, sempre vou querer Rolar e descansar No seu amor Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo Vale mais do que você pra mim Por que, o que e como você quer? Com qual carícia vou te seduzir? Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez eu quero mais O povo de ciúmes Sempre vem Mas no primeiro beijo Já passou? Eu quis, eu quero, sempre vou querer Rolar e descansar No seu amor Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo Vale mais do que você pra mim Eu já caí no mundo Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo Vale mais do que você pra mim Repertório de ouro Você tá doendo Cara do céu E dizemã Você vem me procurar Dizendo que Não pode mais ficar Sozinha Cobre promessas De que veio pra ficar Me abraça forte Jura que vai ser só minha Vai me envolvendo Na paixão E invadindo o coração E me deixando De repente De alma inteira E toda vez É sempre assim Você se faz donar de mim Mas me abandona Sempre na Segunda-feira O doce desse amor Me empeneira Minha vida é tão pequena Pra aguentar Tamanha dor Mas mesmo assim Me faço Seu brinquedo E me entrego Sem ter medo De morrer Por esse amor Esse desejo De te amar Me faz enlouquecer Tanto prazer Que não consigo Controlar Mesmo sabendo Que depois Do amor Vou te perder Fim de semana Eu sei que você Vai voltar O doce desse amor Me envenena Minha vida é tão pequena Pra aguentar Tamanha dor Mas mesmo assim Me faço Seu brinquedo E me entrego Sem ter medo De morrer Por esse amor Esse desejo De te amar Me faz enlouquecer Tanto prazer Que não consigo Controlar Mesmo sabendo Que depois Do amor Vou te perder Fim de semana Eu sei que você Vai voltar Fim de semana Eu sei que você Você vai voltar Você tá doido Tem muita gente apaixonada aí? Eu sei que tem, né? É, mas essas coisas só acontecem com quem ama de verdade De repente De repente o coraçãozinho reage Renasce a emoção de encontrar um novo alguém E apesar da dor e do sofrimento O amor pra ser verdade Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Você tá doido Que me queira Que me queira amar também Que noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar No meu peito E quando o sol lhe acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meus sentimentos Quero amar Sem pensar Que o amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar No meu peito E quando o sol lhe acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Sem pensar E um dia alguém me fez chorar Matou meus sentimentos Quero amar Quero amar Sem pensar E o amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro E o amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro Dentro do moreno Aqui não, Trey Muda e vem ficar comigo Muda que eu te ensino Muda que eu te ensino A me querer Já faz tempo que eu te quero E como quero Dividir a minha vida com vocês Muda e faz de mim A sua casa Me abraça e me deixa te abraçar Quando for escuridão E tempestade Meu amor Meu amor Por ser amor Vai te ajudar Falo não Porque sou eu Mas amor Igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora Toda hora Te em vez Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Falo não Porque sou eu Mas amor Mas amor Igual ao meu Mas amor Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora Dia e mês Desde a primeira vez Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Muda e faz de mim A sua casa Me abraça e me deixa te abraçar Quando for escuridão E tempestade Meu amor Por ser amor Vai te ajudar Senhor Falo não Porque sou eu Falo não Mas amor Igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora Dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Falo não Falo não Porque sou eu Falo não Mas amor Igual ao meu Você não Você não Você não vai encontrar Toda hora Dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Munda 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 Segura Vitória e Rodolfo Abraço por Dona Izete, Branimiane Rosvaldo Gonçalves, Felipe, Rosilda Você vai rir quando eu pedir Pra me fazer mais um favor Desse eu sonhar, acreditar Mais uma vez num grande amor Mente que eu fiz e acredito no seu coração Plante uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E a vida inteira você me esperou Passa seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso, tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Mente que eu sou o sunho Mente que eu sou o sunho Parecing o sol Mente que eu vou voar Mente que eu quero voar Mente que eu vou voar Mente que ele vai me Journey E eu fiz o que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Passa seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Foi sem querer E derramei toda emoção E cerquei seu coração E cerquei seu coração E dererere Me machuquei Te feri e não entendi E dererere Como dói a solidão Não, 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 não Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependido Do que fiz Um dererere Um dererere Veio te Pedir perdão Perdoa a paixão Ai, meu coração Ai, meu coração Não, 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 não Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada nessa vida Está difícil sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada nessa vida Está difícil sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar E você não está por perto Pra poder me ajudar Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordado E me olha com desejos Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outra alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura Jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via No seu encanto A sua magia Que só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via No seu encanto A sua magia Que só com você Faço amor de verdade Segura meu compadre Chitão Outra vez Cheguei tarde Você quer saber Por onde andei Quase morto De saudades Meu amor Pra você Eu guardei Meu coração Carregado de amor Tendo que se ausentar Abatido Só penso em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido Só penso em você Então se solta Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúmes Sou todo seu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu É moda pra bater Com o pau É moda pra bater De saudades De saudades Meu amor Pra você Eu guardei Meu coração Carregado de amor Tendo que se ausentar Abatido Só penso em voltar Se estou longe daqui Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido Só penso em você Então se solta Faça o que eu faço Me dá um abraço Me dá um abraço Cuida de mim Cuida de mim Pra que ciúmes Sou todo seu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu Lembrando que a santa Primeiro lance Quinhentos reais Restaurante Mãe Veia Obrigado Restaurante Mãe Veia Quem quiser dar lance Tá no telefone No cantinho da tela Você que sai sozinha Eu também estou sozinho Então vamos juntar Quem sabe Entre um sorriso e outra A gente se afinize Comece a gostar Você que está muito carente Já não aguenta Tanta solidão Eu preciso carregar Carapilha do meu coração Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada Eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Estou vindo de um amor doente Cheio de ciúmes e lamentação Eu preciso carregar Fogo em mim Fogo em quem é que não quer amor assim Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada Eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Estou vindo de um amor doente Cheio de ciúmes e lamentação Eu preciso carregar Eu preciso carregar a filha Fogo em quem é que não quer amor assim Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que seja abençoado por Deus Que seja abençoado por Deus Que tenha alegria Que seja abençoado por Deus Que seja abençoado por Deus Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que dure para sempre Que dure para sempre Que seja abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que bote fogo em mim Fogo em quem é que não quer amor assim Vem vocês lembram dessa aqui Essa é pra falar de amor mesmo Em homenagem a todos os apaixonados do Brasil Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com um beijo Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Estou apaixonado Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado Estou apaixonado Porta mais que uma navalha A saudade no meu peito Dói de matas Não tem jeito Eu preciso te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um longo beijo Já faz tempo Que não te vejo Saudade quer me matar Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Um beijo especial Um beijo especial Pra Marcos e Mancini Alô meus ídolos Marcos e Mancini Eu sei que vocês estão assistindo Eu sei que vocês gostam De dar um pau da minha vida Tamo junto Adriel Almeida Adriel Almeida o mesmo Com o padre Toda noite é um faz de conta Que você está aqui Não dá marras pra seguir Sem você tudo é castigo Coração me avisou Que a saudade tá demais Amanhã Ou atrás Quero ter você Comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor Na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Eu vou jogar meu barco à vela nesse mar azul Espero que o vento me leve direto pro sul Já faz tempo que eu navego sozinho, perdido nas ondas dessa solidão E eu preciso ancorar no porto do seu coração Eu vou levar meu pensamento, meu olhar azul Eu sei que a saudade me leva direto pro sul Sem você a vida é um contratempo, eu ando contra o vento, assim não na pé Vou jogar o meu barco no mar e te encontrar mulher Quero seu cabelo solto ao vento, um decote sensual no peito Espere por mim, espere por mim, espere por mim Põe aquele seu vestido branco, arma grande a beira do barranco Espere por mim, espere por mim, espere por mim Quero mandar um beijo especial pra minha família que tá assistindo, meu pai, minha mãe Um beijo pra vocês, eu amo vocês demais Minha galera lá de Paracatum, não vou falar nomes não Tem muita gente, um abraço especial pra vocês todo mundo Dona Edna, um beijo, te amo demais Alô, ortodonte, um beijo pra mim Obrigado nosso patrocinador, tamo junto Eu vou levar meu pensamento, seu olhar ao sul Eu sei que a saudade me leva direto pro sul Sem você eu ando contra o vento, ando contra o vento, assim não na pé Vou jogar o meu barco no mar e te encontrar mulher Quero seu cabelo solta o vento, um decote sensual no peito Espere por mim, espere por mim, espere por mim Põe aquele seu vestido branco, arma grande a beira do barranco Espere por mim, espere por mim, espere por mim Põe aquele seu vestido branco, arma grande a beira do barranco Espere por mim, espere por mim, espere por mim Põe aquele seu vestido branco, arma rede à beira do barranco Espere por mim, espere por mim, espere por mim Um abraço Eduardo, um abraço Emílio, a dupla mais afinada do Brasil Essa vai pra vocês Essa vai pro Moisés Martins, Juninho Martins Eu não posso suportar você longe de mim A vontade de te ver aumenta a cada dia Foi bom te conhecer, nosso amor valer Mas meu sorriso na distância desaparecer Outra vez perdi o sono e abro a janela E começo a gritar seu nome noite afora Abra o meu coração Tento me conformar Se você pudesse pelo menos me escuta Volta Traga de volta esse olhar pra acalmar meu sofrer Seu corpo quente contra o frio, a solidão Seu beijo ardente pra matar minha paixão Tudo é tão triste Seu corpo quente sem você Mas se puder me ouvir Não espere amanhecer Tá fora dessa ausência Tá fora dessa ausência e vem me ver Alô Diego, alô Otávio, alô Carrinho Outra vez perdi o sono e abro a janela E começo a gritar seu corpo E começo a gritar seu nome noite afora Abra o meu coração Tento me conformar Se você pudesse pelo menos me escuta Se você pudesse pelo menos me escuta Volta Volta Traga de volta esse olhar pra acalmar meu sofrer Seu corpo quente contra o frio, a solidão Seu beijo ardente pra matar minha paixão Baixe com a barriga de boca Ah, tudo é tão triste Sem você Mas se puder me ouvir Não espere amanhecer Tá fora dessa ausência e vem me ver Ah, tudo é tão triste Sem você Mas se puder me ouvir Não espere amanhecer Tá fora dessa ausência e vem me ver Me ver Sei que te perdi Dessa vez pra nunca mais Eu que te sonhava Hoje já não durmo mais Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo E hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço Sem você Perto de mim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Te dei o sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar Lontar os sonhos meus Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em suas mãos Você deixou Então o sol se foi E veio a escuridão Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo E hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço Sem você perto de mim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Te dei o sol e você não me deu Só quero a chance de te falar Lontar os sonhos meus Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em suas mãos Você deixou Então o sol se foi E veio a escuridão Alô, Júnior e São Botardo Mais um modão Essa vai pro Chitão Que é a música que ele mais gosta De João Paulo Daniel Do seu verde Eu me lembro Quantas noites e dias Mil fantasias de nós No tapete Tantos sons Mil loucuras de amor E a música solta no ar Nossas brigas As mentiras E por dentro o desejo Ardendo no fundo Da nossa paixão Entre flores E espinhos Só carinhos ficaram Dentro do meu coração Eu ainda gosto de você É impossível te esquecer Ninguém tomou o seu lugar Deu uma vontade De você Uma saudade Sem querer Desejo louco De te amar Alô, Lício Neto Meu compadre Baixista Farma Lu Leilão na Santa Oitocentos reais Nossas brigas As mentiras E por dentro o desejo Ardendo no fundo Da nossa paixão Entre flores Entre flores E espinhos Só carinhos Ficaram Dentro do meu coração Eu ainda gosto Eu ainda gosto de você É impossível te esquecer Ninguém tomou o seu lugar Deu uma vontade Deu uma vontade De você Uma saudade Sem querer Desejo louco De te amar Segura essa mano Eu ainda gosto Eu ainda gosto de você É impossível te esquecer Ninguém tomou o seu lugar Deu uma vontade Deu uma vontade Uma saudade Sem querer Desejo louco De te amar Oh, oh, oh Essa vai especial Fernandinha Meu amor Maria Vitória Um beijo pra você também Minha Fê Alô Jennifer Queiroz Obrigado Priscila Alves Toda a galera do YouTube Que tá nos mandando mensagem Um beijo pra vocês Pare de me amar Com esse medo Pare de dizer Que sou culpado Eu sempre te amei Não é segredo Alô Diogo e Marcel Você está fazendo Tudo errado Eu te quero tanto E você sabe Pare de ferir Meus sentimentos Eu já te provei O quanto te amo Sterwitz Chega de me machucar Por dentro Pare de ficar Sofrendo assim De tentar tirar De mim Se eu estou Apaixonado Eu sempre te amei E fui sincero Nessa vida O que eu mais quero É ficar sempre Pra seu lado Para o seu lado Pare de me amar Com esse medo Pare de dizer Que sou culpado Eu sempre te amei Não é segredo Você está fazendo Você está fazendo Tudo errado Eu te quero tanto E você sabe Pare de ferir Pare de ferir Eu sempre te amei Eu sempre te amei E fui sincero Nessa vida Nessa vida O que eu mais quero É ficar sempre Ao seu lado A gente se enganou Pensando que era fácil Viver assim Rimando contra a maré Agora estamos nós De novo Frente a frente Confesso não consigo Amar outra mulher Eu preciso A dizer nada Nada Também não vá chorar Nos meus olhos Eu vi Você é como o rio Que corre pro mar Agora não tem jeito É coisa de pele É fogo da paixão Eternamente escravos Do nosso coração Vem amor Me beija a boca Vem me matar de prazer Tô numa saudade louca Foi gostoso encontrar você Vem amor Me beija a boca Vem me matar de prazer Vem me matar de prazer Tô numa saudade louca Foi gostoso Foi gostoso encontrar você Vem me matar de prazer Confesso Confesso não consigo Amar outra mulher Não precisa dizer nada Nada Também não vá chorar Nos meus olhos Eu vi Você é como o rio Que corre pro mar Agora não tem jeito É coisa de pele É fogo da paixão Eternamente escravos Do nosso coração Vem, 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 vem Vem amor Me beija a boca Vem me matar de prazer Tô numa saudade louca Foi gostoso encontrar você Vem amor Me beija a boca Vem me matar de prazer Tô numa saudade louca Vem amor Vem amor Me beija a boca Vem me matar de prazer Tô numa saudade louca Foi gostoso encontrar você Rapaz do céu Rapaz do céu, como é que faz? Que que é isso? Essa boda na época fora era boa, viu? O Lacho deve tá mijando a roupa, senhora Conheço Será que gosta? Assim como um dia triste não tem calor Estou Estou Me sentindo triste Sem teu amor Se for Para muito longe Sem uma Vem Partiu Destruindo todos os sonhos meus Vou a paloma e vem devolver minha calma Traga o seu calor Pra aquecer minha alma Velhas melancolias estão de volta Pois sem o seu calor nada mais importa Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Um abraço especial pro Alvinho Aí O Taba, né? Um abraço, meu querido Alô, Arthur Queiroz Alô, Créu de Barra Um beijo pra vocês Se foi Se foi Mesmo Dias Tristes De uma Canção Deixou Toda Má Poesia De solidão Vou a paloma e vem devolver minha calma Traga o seu calor pra aquecer minha alma Velhas melancolias estão de volta Pois sem o seu calor nada mais importa Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Levantei a tampa, voltei ao passado Meu mundo guardado dentro de um baú Encontrei no fundo Todo empoeirado O meu velho laço Um bom de couro cru Me vi no arreio Do meu alazão Levante na mão No meio da boiada Abracei meu laço Um velho companheiro Bateu a saudade E veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra E o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama gotovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira De sol, chuva e frio Estrada ainda resta Um pequeno pedaço A poeira do laço Que ainda não saiu Vamos fazer só os trechinhos Vamos fazer só os trechinhos Não entendo você Com seu jeito de ser De menina manhosa Não me deixa sozinho Querendo carinho Mas pra sempre dengosa Seu amor é sincero É tudo o que eu quero Mas não sei porquê Se te peço um beijinho Arrume um jeitinho Pra não se aprender Não entendo você Com seu jeito de ser Não me toque, não rele Há outros que lhe querem Nem dá bola sequer Só a mim que preferes Leva um papo legal Muito especial É tão cheia de prosa Uma flor e um botão No alcance das mãos Mas é muito manhosa Uma flor e um botão No alcance das mãos Mas é muito manhosa Você não morre mais Falei agora mesmo de você Você não morre mais Como é que a gente Nunca mais se vê Por quê? Você não morre mais Ficou eterna no meu coração Ainda satisfaz Como castigo Praga ou maldição Porque Quando eu queria Te esquecer um dia só Enxugar meu rosto E não lhe dar o gosto De viver tão só Mas a vida passa Vou virando caçador Sem matar a fera E me dilacera Nesse louco amor É nesse sonho Que eu me encontro Império Eu não resisto Entrega os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em cega Você é a ribaceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu lençol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é minha gai Você só me faz feliz Você é o meu lençol Ai, ai, ai Ontem eu tava com a minha cabeça Quando eu disse Por favor me esqueça Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Segura o João Luiz e Fabiano Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz Eu sei Alguém te dar o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Eu sei o quanto eu errei Você me amou Eu não percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo E não cuide Entende nós dois Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Já faz mais de vinte anos Que fui preso Estou pagando Por um crime Que eu cometi Olhos verdes com ternura Me levaram à loucura E por isso estou aqui Alguém vive lá de fora Contando minuto e hora Pra me ver em liberdade E esse alguém Não sei porquê Não quer mais me ver sofrer E gosta de mim de verdade Deus ouviu minhas preces E me atendeu Em graça e sabedoria A criança cresceu Domingo no mesmo horário Um homem de olhos claros Vem aqui me visitar De gravata e barba feita Em trás em sua face perfeita A esperança no olhar Como se fosse um amigo Ele fica aqui comigo E me faz bem ver lúfica Uma hora me olhando Com os olhos lacrimejando Diz que vai me libertar Deus ouviu minhas preces E me atendeu Em graça e sabedoria Em graça e sabedoria A criança cresceu Domingo no mesmo horário Domingo no mesmo horário Um homem de olhos claros Só porque amou demais Só porque amou demais E eu sou As lembranças do passado Ainda estou acorrentado E aprisionado Pelos meios O homem de olhos claros Que com pensamentos raros Me tirou desta prisão Tinha nos olhos um brilho Esse homem é o filho Que eu pedi em oração Deus ouviu minhas preces E me atendeu Em graça e sabedoria A criança cresceu Deus ouviu minhas preces E me atendeu Em graça e sabedoria A criança cresceu E bateu uma vontade De chorar Aparentemente Sem explicação Me deu um nó na garganta Um apeto aqui no peito Eu tentei me controlar Não teve jeito Foi talvez uma lembrança Da infância Uma dor dessas Que ficam escondidas Ou quem sabe Veio à tona Nossa história de amor Mal resumida Algum trauma Algum medo Muito grande Um desejo Uma saudade Reprimida E por mais que eu não queira Pode ser a sua ausência Em minha vida Eu desespero Quando você foi embora Era preciso Não deixar transparecer É que ninguém Tem nada a ver Com os meus problemas Até de mim Eu consegui me esconder Mas esse homem Forte e tão determinado Que pode tudo E não aceita Se entregar Entrega os pontos Abra os braços E as janelas Se você quiser voltar Se você quiser voltar Galera do site Saudoso João Paulo Aquele abraço Pra todos vocês Me bateu uma vontade De chorar Aparentemente Sem explicação Me deu um nó Na garganta Um aperto Aqui no peito Eu tentei Me controlar Não teve jeito Foi talvez Uma lembrança Da infância Uma dor Dessas que ficam Escondidas Ou quem sabe Veio à tona Nossa história De amor Mal resumida Algum trauma Algum medo Muito grande E por mais que eu não queira Pode ser a sua ausência Em minha vida Meu desespero Quando você foi embora Era preciso Não deixar transparecer É que ninguém Tem nada a ver Com os meus problemas Até de mim Eu consegui me esconder Mas esse homem Forte e tão determinado Quem pode tudo E não aceita Se entregar Entrega os pontos Abra os braços E as janelas Se você quiser voltar 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 Eu não posso suportar você Longe de mim A vontade de te ver Aumenta cada dia Foi bom te conhecer Nosso amor valer Mas meu sorriso Na distância Desaparecer Outra vez perdi o sono E abro a janela E começo a gritar seu nome Noite afora Abre o meu coração Tento me conformar Se você pudesse Se você pudesse pelo menos Ah, tudo é tão triste Sem você Mas se puder me ouvir Não espere amanhecer Tá fora dessa ausência Tá fora dessa ausência E vem me ver Isso é moda demais Rapaz do céu Outra vez Outra vez perdi o sono E abro a janela E começo a gritar seu nome Noite afora Abro o meu coração Tento me conformar Se você pudesse pelo menos Me escuta Volta E traga Traga de volta Esse olhar Pra acalmar Meu sofrer Seu corpo quente Contra o frio A solidão Seu beijo ardente Pra matar Minha paixão Ah Tudo é tão triste Sem você Mas se puder me ouvir Mas se puder me ouvir Não espere amanhecer Tá fora dessa ausência E vem me ver Tudo é tão triste Sem você Mas se puder me ouvir Não espere amanhecer Estão fora dessa ausência e vem me ver Quando cai a chuva, eu lembro de nós dois Correndo pela rua, naquele temporal Parece que o meu coração viaja com o vento Buscando seu amor e foi e não voltou Deixando o sofrimento A chuva está caindo e eu estou chorando O chão está molhado, meus olhos encharcados Tão uma chuva de prantos E eu fico olhando a chuva Batendo na vidraça Parece que ela sabe que em mim esta saudade É chuva que não passa Quando a chuva passa E o sol volta a brilhar No chão, a poça d'água De certo a de seca Mas essa chuva dos meus olhos É lágrimas sentidas Por quem amei demais Por isso sempre traz A chuva em minha vida A chuva está caindo E eu estou chorando O chão está molhado Meus olhos encharcados Toda chuva de prantos E eu fico olhando a chuva Batendo na vidraça Parece que ela sabe que em mim esta saudade É chuva que não passa A chuva está caindo E eu estou chorando O chão está molhado Meus olhos encharcados Tão uma chuva de prantos E eu fico olhando a chuva Batendo na vidraça Parece que ela sabe que em mim esta saudade É chuva que não passa Parece que ela sabe que em mim esta saudade É chuva que não passa Essa vai para o estúdio show Pensa numa moda Douglas Madruga Filho abraço meu querido Pessoal agora vai ser papai Parabéns meu irmão Parabéns é só Te amo 10 Briga e venena a alma De leve estupidez e trauma Me deixa dentro do peito Tanto sofrer Com uma cabeça tão confusa A gente implora por ajuda Eu vejo a garochão Tão de repente Tanto amor Tanto querer Briga só te traz e volta Pachuca quando a gente gosta Deduz a solidão a nave A paixão preferida A paixão preferida Faz a gente chorar Faz a gente chorar O medo da vida Brigas não vai resolver Sua situação Ninguém vai te querer Se não há mais paixão Dá um tempo é melhor Para o teu coração Brigas é o fim do caminho É paixão descartada É o fim da conversa É o final da estrada Não vai perder seu amor Por mais uma briga Segura Bruno e Fabrício Briga só te traz e volta Pachuca quando a gente gosta Deduz a solidão a nave A paixão preferida Faz a gente chorar Faz a gente chorar O medo da vida Brigas não vai resolver Tua situação Ninguém vai te querer Se não há mais paixão O tempo é melhor Para o teu coração Brigas é o fim do caminho É paixão descartada É o fim da conversa É o final da estrada Não vai perder seu amor Por mais uma briga Deus Hoje eu vim aqui Para falar de mim Para falar de mim O meu coração Deus Veja a minha dor Meu sonho de amor Me deixou sozinho Deus Deus Tentei perdoar E desabafar Minha solidão Deus Já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Pro mesmo caminho Deus Ela me pegou Com suas mentiras Promessas De amor Deus Veja como estou Ela foi embora E agora E agora Voltou Fabinho Guimarães Estamos juntos Meu compadre Deus Se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez Eu sei que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Deus Hoje eu vim aqui Pra falar de mim Do meu coração Deus Já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus Ela me pegou Com suas mentiras Promessas De amor Deus Veja como estou Ela foi embora Ela foi embora E agora Voltou Deus Se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez Eu sei que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom De me fazer chorar Chorar Credo Vocês lembrem Vamos fazer um bocado Vai lembrando, Jorge Esse está no nosso DVD Há virtude, amor, eu te procuro Acuado, inseguro Eu não vivo sem você Olha a solidão de frente Peito aberto, transparente Impossível te esquecer História básica de um grande amor Cúmplice de um caso de paixão Que complicou Meu coração Arranha minha pele ainda intacta Desfaz essa postura meio máquina Se solta desse olhar enigmático Que o meu amor é sólido É prático No amor não é preciso Tanta mágica Se entrega e não seja assim Tão lógica Você tornou meu coração Tão rápido Que amar você já se tornou Um ato No amor não é preciso Tanta mágica Se entrega e não seja assim Tão lógica Você tornou meu coração Tão rápido Que amar você já se tornou Um ato Um ato Um ato Um ato Um ato Olho nos seus olhos Sinto o coração bater De amor enfeiçado Tão vontade de te ter Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo O meu corpo vem queimar Louco de desejos Tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Fonte de amor Fonte de amor Meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Depois que perde é que se vê, a falta que faz Outra pessoa pode haver, mas não satisfaz O coração só ama uma vez, o resto é paixão O coração só ama uma vez, o resto é paixão Vem ser o que a gente era, vem com a primavera Florescer meu caminho Vem, aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe do meu carinho Que música, tá doido? Perdoa minha pressa, mas preciso te dizer Se receber esse bilhete por um tempo não vai mais me ver Estou batendo agora e aonde eu vou, você não pode ir Não chegou a sua hora, seja forte, tente resistir Não dá pra me amar Já não pode me tocar Você tem que seguir seu caminho sem mim Pra esquecer da gente, olhar pra frente Um conselho vou dar Guarde uma foto ou duas, um perfume, algo assim Jogue fora e o resto pra não se lembrar mais de mim Com o tempo as coisas voltam à rotina normal Só uma coisa nunca mais vai mudar Quem ama uma vez não deixa de amar Uma promessa, um dia eu volto a te encontrar No momento a Deus te cuida De quem pra sempre vai te amar Em peste não esqueça De seguir o que eu pedi Guarde uma foto ou duas, um perfume, algo assim Jogue fora e o resto pra não se lembrar mais de mim Com o tempo as coisas voltam à rotina normal Só uma coisa nunca mais vai mudar Quem ama uma vez não deixa de amar Quem ama uma vez não deixa de amar Mas se meu destino te pôs no meu caminho Meu Deus, quem sou eu pra evitar? Hoje eu quero ser teu homem Te dar até meu sobrenome apagar Te fez o teu passado escrever No futuro do meu lado E aceite apenas um pedido E vem Eu quero repetir essa parte do Eu juro Eu juro que o melhor que eu posso te dar É pra sempre te amar Mas se meu destino Te pôs no meu caminho Te pôs no meu caminho Te pôs no meu caminho Eu juro que o melhor que eu posso te dar É pra sempre te amar É pra sempre te amar Alô, doutor Eliardo Tanta coisa na cabeça Tanta coisa na cabeça E no peito uma paixão No silêncio pedindo Esqueça E a saudade dizendo Não Lembranças seguem madrugada E de um dia de mar Na hora Na hora que o sono vai embora A lembrança vai Na hora que o sono vai embora Na hora que o sono vai embora Coração chora de saudades De um amor Ah Ah Lembranças chega nos momentos De solidão Ah Lembranças chega nos momentos Na hora que o corpo Queima De paixão Coração Coração Chora de saudades E de dor É Mais uma moda Gosto mais Puxa Puxa Esse Jorge hoje tá danado Coração Me fez Infeliz Como dizer que esqueci Não é Essa Verdade Sinto o coração Doente Ao mesmo presente Em minha saudade Hoje Quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Onde foi que eu me perdi Onde foi que eu me perdi Sozinho Eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Lembro que foi bem assim Depois Que brigamos fui embora Decidi naquela hora Tomar uma pra esquecer Coração Coração Apaixonado Mas bandido Encontrou outro perigo E era linda de morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor E só falou De solidão Só sei que agora Eu estou tão dividido Acordei Fiquei perdido Com o coração Na mão Tanta paixão Loucura Que não passa Amor bandido E solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura Que não passa Amor bandido Amor bandido E solidão É uma ressaca Segura a gente céu Ei Tiaguinho Tiaguinho Segura o Leonardo assim Olha essa moda Um dos maiores tesouros Que eu tenho na minha vida Aline Julinho Alessandra O Arthur E a Maria Vitória Tá nos vendo agora Sabe Quanto tempo Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer Esquecer Teu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Oh minha doce Essa rotina De te amar Toda manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe Sabe tudo de nós dois E joga fora Os nossos medos Vai Saudade Diz Pra ela Diz Pra ela Aparecer Vai Saudade Vê Se troca É Minha solidão Por ela Pra valer O meu Viver Oh Homens Por favor Ouça Minha canção Que eu fiz com a alma E o coração Para exemplo De todos nós Homens Não faça como eu fiz Seja como hoje sou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Não faça como eu fiz Seja como hoje sou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor De jeito ruim Se tenho marca no rosto Em minha mente Muito mais Amar como eu amei Nesse mundo Nunca mais Amar como eu amei Nesse mundo Nunca mais Aus Olho público Olho na janela Em minha frente E junto com a chuva Choro a falta de você Vai adiantar dizer que não te quero Você é minha luz, o meu céu, o meu ser Em algum momento de incerteza Olho nos meus olhos e você vai ver Refletidos neles, nossos momentos lindos Vale a pena crer nesse grande amor Chora peito, me mata de uma vez Porque aos poucos eu não vou morrer Chora peito, me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar em você Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso Eu não sou nada Tenho ares de serpente Mas em casos de amor Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil sonhador Eu me pinto e me desfaço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado Não somente o seu amigo Cada vez Cada vez Que eu sinto um beijo seu Na minha face Eu luto pra manter o meu desfaz E não deixar tão claro O que te quero Cada vez Se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais pra fugir Do teu contato Estou apaixonado Por você Estou aqui sentado Nessa mesa de bar Virando a cabeça De gola em gola E não consigo parar Não sei se é coincidência Ou coisa do amor Tá rolando a nossa música No ar Só depois da terceira Garrafa que me fez lembrar Sem querer Abri suas fotos No meu celular E pra piorar O dono do bar Aumentou o som E o cigarro Que vai tirando o gosto Do seu batom E eu abro a primeira garrafa Com isqueiro no cigarro E eu boto uma moda Deixa eu andar de regaço No talo Pra tentar te esquecer Deixa eu beber Deixa eu beber Até amanhecer Deixa eu beber De hoje no violão Eita nóis No ano passado Pensa de barretos A felicidade bateu Porteira ficou de vez Peguei o meu laço Lacei a morena Me apaixonei Antes de saber Qual era o esquema Ela foi criada Maçã raspada Em leitinã Eu sou matuto Do pé rachado Prego batido Ponta virada Ela é medicina Eu sou um peão Ai, eu sou pescaria Mata e caçada Cachaça boa Boi na invernada Simprão de tudo Eu sou mesmo assim Ai, ela é restaurante Sushi balada Eu sou da vossa Ela é capital Nós é diferente Mas soma igual Um mais um é dois Pode chover canivete Até meteoro Mas hoje eu vou sentado O mundo pode acabar Mas deixo meu copo na mesa Sem saideira Tô que voltado com a vida No mundo correndo de tudo E só quero que você me deixa Aqui com a minha tristeza E as minhas lágrimas caindo Num copo de cerveja Ai, 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 ai Tá doendo demais Prefiro beber Prefiro chorar por você Sem ferir meu orgulho Sou do tipo matuto Amor sem prazer Fazer sem querer E fingir Não engulo Eu juro Sou do tipo matuto Pode chover canivete Até meteoro Mas hoje eu vou sentado Num bar Ficou especial demais Essa live, gente Era a live de sonhos Na porta de uma botega Largado daquele jeitão Cadeira amarela Camisa no ombro Cigarro Morena Copo na mão Eu olho de canto De olho Jogando esse cidadão Quem nunca perdeu Amor e chorou Que atira o primeiro letrão Onde está meu amor Tá pendurada Na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida Rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois esquece de ver Tá pendurada Na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida Rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois esquece de ver Meus amigos Obrigado gente Obrigado meu povo Obrigado Brasil A satisfação enorme Tá fazendo essa live Como eu disse É a live da vida E quem não adquiriu ainda O Boné Cê tá doido Traz a gente comprar Nosso botão Na porta de uma botega Largado daquele jeitão Cadeira amarela Camisa no ombro Cigarro no orelho Copo na mão Olhe de canto De olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu Amor e chorou Que atira o primeiro litrão Onde está meu amor Tá pendurada Na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida Rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois esquece de vez Tá pendurada Na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida Rouba coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois esquece de vez